Música Ema, basicamente, não o mate, causa os imores de dengue em Bolívia. Médico, até tem, Bolívia enfrenta surto de dengue, não é pior, desde a pandemia COVID-19, e não é pior, desde a calopso, o número não afetado, não é pior, mas não é pior. Música Chefe de emergência, Dr. Medi, até tem, labaric, não é uma boa tira, usa soro intravenenoso, os sintomas, o simores de dengue, em atendimento, e recorridor, hospital Ninos, região Santa Cruz. Temos niños em terapia intensiva. Amo, e paciente labaric, e a sala intensiva, no sala intermedio, no paciente balon, e a corridor, sira, ne beturdeit, e a cadeira, poltronas, no macacira, situação, e hospital, na DIAG. Está colapsado. Tira informação, nesta agência notícia boliviana, ABI, catac, em vez, tolo nulo mate, causa, se mora de dengue, no número, caso, aumenta barrigo, hito, 0% hito nulo, recém lima, localiza, e a Santa Cruz. Caso dengue, geralmente, atinja, e a Bolívia, durante tempo, Udang, nesta moça, suçubarac, vírus, ela, transmite diretamente, se, ema, e, ema, celu, nos sintomas, usi moras dengue, bai bain mosu, e a loron sanulure, singh hat, hafoim virus, ne daid, inclui ulung moras, muta, no ising koleng. Tornos, comercializad, noto, Obrigado.